Pra você apaixonado por duas sodas, você sabe que pra andar de moto tem que estar bem protegido como eu tô aqui, né? E aqui no Shopping Duas Sodas você encontra essa jaqueta Califórnia Reis, capacetes, luvas, entre outros acessórios com o melhor preço da região. Passa aqui o João de Castro Coelho, número 119, no centro de Guaratinguetá. Shopping Duas Sodas.